O Lucas está assistindo desde aí na treina japonesa, se livra. O Lucas está assistindo desde aí na treina japonesa, se livra. Eu sei do que é? Não é nada. Não, eu percebi que está fazendo isso. Eu estou aqui respondendo comentário aqui. O Lucas está assistindo desde aí na treina japonesa. Ele está agora rindo agora do desenho, entendeu? O Lucas já não está pensando assim. O detalhe é que ele está entendendo. O Lucas está assistindo. Ele está assistindo. Ele está assistindo. Ele está assistindo. Ele está assistindo. O mesure prazo. Ele ficouutas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Capotou Até que eu tava bonzinho Mamou Aí eu troquei a fralda dele E capotou Vou continuar aqui galera Valeu